boa tarde boa tarde boa tarde esse vai ser um bolinho da com todo a azul 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 e branco vou usar o bico os bicos 4b da celebrete 4b da magro recheio de coco com ameixa e chocolate cada camada de recheio coloquei 220 de leite condensado cada camada eu coloquei 220 de leite 250 de leite condensado 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de trigo coco e ameixa em uma camada e chocolate na outra forma 20 para 20 pessoas 550 gramas de chantilly essa semana me perguntaram aí no canal e esqueci o nome desculpa eu porque eu faço meus recheios em peso o leite condensado eu coloco em peso ao invés de colocar latinha ou caixinha porque como eu tenho aquela tabela que eu já mostrei em peso fica mais fácil de todos os bolos tem o mesmo recheio a mesma quantidade de recheio e depois você gosta assim todos os blocos faz todas as formas vai mesmo quantidade só mundo com a quantidade quando coloco é algo a mais tipo morango abacaxi aí sim é a mais só que fora isso vai o mesmo quantidade todos os bolsos que eu faço tudo no peso o chantilly reparei que eu tirei a mel não sei se não estou falando já que estou batendo o chantilly fica no ponto bom depois que eu coloco corante ele fica poroso endurece reparei que ele tá assim mesmo você bate em um ponto fica legal quando coloca o corante se mexer muito ele endurece mais com segredo aqui é bater um pouco menos bate um pouco menos e quando for colocar o corante não precisa bater forte misturar devagar se caso não conseguir e ficar dura se mesmo ficar poroso aí é hora de de colocar um pouco de leite um pouco de leite condensado ou o próprio chantilly líquido e mexer aos poucos também porque se eu for bater aí fica duro de novo esse mesmo eu bati no ponto normal sou mexer com a colher ali tá ficando endurecendo só sozinho já então não é só eu que também o primeiro azul vai ser um azul fraco aqui eu coloquei minhas pilhares e minha vai fazer um azul fraco do mesmo então branco vou usar eu vou colocar a mão melhor e aí tá vendo aqui se eu mexer aqui muito ele vai endurecer, ele vai endurecer já eu já sei que tem que ter cuidado, se eu mexer muito, bater muito forte aqui, ele durece e perde ponto o que acontece, se você endurecer um pouquinho, pega um pouco de leite condensado, um pouco de leite que tiver e mexe aos poucos aqui, não precisa bater não, só mexer e misturar só, só para pegar o ponto de novo, pronto se bate dez minutos, bate oito, bate sete, seis, até acostumando aqui ó, só girar aqui ó, vão ser três câmaras ali de roseta viu, um azul claro, o azul médio, um azul forte e um branco, se eu for um pouquinho tá vendo aqui ó, agora é o segundo a série tá como eu tenho só três dias aqui ó esse nome vai lavar aqui enquanto eu faço os outros a ela lava eu falei cima com o mesmo bico que estou usando aqui é tudo combinado antes mais forte não é um é um clarinho um médio um forte branco o que é o de baixo é a sua reflexão o outro é um pouquinho mais força só quando se dá devagar porque se misturar forte vai ficar duro para evitar isso então um pouco de leite condensado 4 d O bico 4B, pelo bico da Mago, da Celebrate, o da Celebrate é um pouquinho mais aberto e os dentinhos são mais fechados. O da Mago é um pouquinho mais estreito e os dentinhos são mais abertos, é o contrário. Mãe, agora que eu lembrei, nem precisa lavar, é só passar o azul por cima do outro, mas vai lavar. Esqueci, depois que eu pensei. É bom pedir o antelope também, abalou. Agora vai ser o azul mais forte. Tá, vem aqui. Vai ter uma azulzão, bem escura aqui. É, não, o uso é bravo, sim. Vai ter uma azulzinha aqui só. Vai ser agora. Mas é três desse aí, ó. Hã? Não, vai ter um reflexo. Um reflexo embaixo aqui. Ah. Da forma. Tá vendo? Não. Não. Você tinha tipo um espelho. Hum. Esse aqui é azul escuro, viu? Vou colocar um azul normal da Mago. Vou colocar um pouco do roxo. Vou testar um pouco do preto, viu? Pra ver se o azul fica bem escuro mesmo. Só um pouquinho, senhor. Não sei o que vai dar, viu? Temos a foto. Tem um azulzinho mesmo. Tem um azulzinho. Parece que deu certo, viu? Coloquei o... Hã? Deixa eu ver. Temos de volta mais. Acho um pouco mais do azul normal. Ficou um azul opaco. Ficou um azul escuro, viu? Um pouco mais do azul normal aqui. Ficou um azul opaco. escuro 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 um pouco mais um lugar que ele se escolhe mais um pouquinho só para limpar a mão e para usar a mesma coisa e aí a gente vai dar de novo eu coloquei azul normal coloquei violeta que é o lilás né coloquei um pouquinho de preto e fui dando o ponto depois com o azul ficou tipo um azul marinho bem forte e essa música no fundo e as vezes sim às vezes não é pronto pessoal tá vendo ficou muito bom agora sei que é o branco os dois que você gravar esse foi melhor a coisa vou dar uma pausa aqui somente sobre pronto voltei mesmo jeito que eu deixei aqui com esse bolo diferente ele é conchinha aqui e é toda a concha os outros que eu fiz dele não precisa ter atenção eu fiz em cima foi também as rosetas agora fui ver aí que é são conchinhas e fica bem legal bem bonito todos sabe o povo liga o som aí você com medo do som foi tudo pode pegar e pode trabalhar até agora tá normal tem decoração que não pega bem assim em cima não só fosse nas bolas deixa eu ver mas não é só mais um é só que eu vou fazer e aí 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 Voila! Repetiu! O gulgul delirado. Pronto, pessoal. Agora é só colocar os topos. E mostrar para vocês como ficou. Só girar aqui. Colocar aquela parte boa. Tá bom. Aqui. Ela pediu um coração maior. No meio, com o nome dele. Lucimar. Tá vendo? E é um aqui. São dois menores agora. Fica bom, mano? Perfeito. É mulher ou homem, Lucimar? Você é mulher? Acho que é homem ou mulher. Você vai falar de tipo o nome dele? Porque o melhor pai é homem. Eu conheço um Lucimar. O que é? Não, eu conheço um Lucimar. Essa você vai sair no vídeo. É cantor conhecido. Olha, pessoal. Como é que ficou? Opa! Que lindo. Olha que bonito. Simples e fácil de fazer. Bem legal. Combinou certinho as cores. Essa conversa com o meu deitinho. Ficou muito bom, viu? Demorou um pouquinho mais. Ficou um resultado bem legal. Ficou melhor do que eu vou se fazer aquela vez. Melhor. Então, até a próxima. Vou parar do som aqui, viu? Para evitar que tenha problema. Tchau. Fique com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau.